Você tem um dianteiro Turbo Light, passa acima de 200 por hora em 200 metros. Como você vê a nova frenagem da Speedway? E você mesmo falou que é um projeto que vai crescer muito. Com os olhos seu como piloto e como lojista também para esse campeonato. Então, Jackson, como piloto, o que eu vejo? A pista melhorou bastante na parte de frenagem. A gente andou aí, a gente teve alguns probleminhas no começo, conseguimos evoluir durante o evento. Estava na categoria 6 zeros ali, né? E a parte de frenagem está perfeita. Pode olhar os vídeos que tem ali, passando 6 zeros, 206 por hora, sem paraquedas. O freio aí é bem tranquilo, tá? Os bump que tinha, saiu tudo. Então, realmente, a pista não estava dando tantas condições. Devido ao tempo, o Março não teve como trabalhar na pista. Choveu a semana toda, choveu até sábado de manhã. Então, realmente, não tinha muito o que fazer. Mas já conversamos com o Março em questão do tratamento. Estou falando como piloto, não como lojista. Porque eu gosto de separar isso aí também, né? Para trazer uma realidade para o público. Que realmente a gente... O piloto é focado na parte de pista. Eu até falei com o Março. Falei, cara, se tu traz uma condição de pista boa, decente para o piloto, vai vir todo mundo. Entendeu? Agora, se tu fizer só marketing e chegar lá e a pista é ruim, cara, ninguém quer botar carro em pista ruim. Porque tu quebra, tu não desenvolve, entendeu? Então, não adianta. Tem que fazer um negócio bem feito. A gente sabe que zeram os recordes, né? Do começo do ano e tudo mais. E o Thiago Vasconcelos? Eu já pedi essa pergunta. Minha primeira pergunta eu vou te fazer. Vai em busca do recorde que era teu nacional, que o Paulson Arose tirou. O famoso desconhecido, que você falou num programa. Que hoje se tornou teu amigo, tá deixando claro aqui. Exatamente. Ou vai em busca, quem sabe, de um título ou de desenvolver o carro. Então, Jackson. Eu vou em busca de baixar meu próprio tempo, claro. É 557. 557. É 5572 eu virei, né? Em Março de 2023. A gente fez muitas mudanças no carro. O carro tem muita evolução. Então, tipo assim, até essa prova que a gente andou agora na Speedway serviu justamente para ajustar algumas coisas. E tinha algumas coisas erradas no carro, como embreagem. A gente estava conhecendo o turbo que era novo e todas as mudanças do carro. Agora, te falar assim, ah, eu vou para o recorde e vou para ganhar prova. A gente sabe que não é assim. É muito detalhe, tem que dar tudo certo. Mas a gente sempre cria uma certa expectativa. Apesar de eu, com o passar dos anos, assim, eu tirei um pouco o pé dessa ansiedade. Eu já não sou uma pessoa mais tão ansiosa na parte da arrancada. Então, eu vou, faço tudo o que tem que fazer. Os procedimentos, dou o meu melhor. Que nem amanhã cedo, 8 horas da manhã eu estou na oficina. Estou combinado com o cabelo. Vou lá pesar o carro, equilibrar tudo certinho. Deixar, fazer... Estou dando o meu melhor, entendeu? Então, eu acho que devido a você dando o seu melhor, automaticamente as coisas tendem a dar certo. Agora, o que vai acontecer, só Deus sabe. Mas a gente é muito esforçado e eu sou muito dedicado nessa parte. E eu quero o melhor, com certeza. Se é para vir recorde, adoro bater recorde. Acho muito legal. Como já aconteceu duas vezes, fui o mais rápido da categoria. Como você citou, Turbo B, Turbo A Lite. É uma sensação, assim, que não tem preço. Não existe nada que pague, entendeu? Mas, assim, eu vou te falar que eu estou com muita vontade de ganhar uma prova. Em questão de mata-mata, que é uma prova de resistência. A gente sabe que tem que dar tudo certo. Não pode quebrar nada, não pode queimar. Então, seria muito legal. Então, assim, eu gostaria de falar assim... O que você quer que aconteça? Você quer bater recorde e ganhar prova? O cara quer tudo. Mas o que eu gostaria mesmo é ganhar uma prova. E eu sei que na minha categoria, é uma categoria muito acirrada. Só tem ponteiro... Vai ter quanto, 25, 26 pilotos? Cara, é... E é 25 piloto muito bom. É, os 15 primeiro aí é... Eu vou falar, vou falar. Podem falar... Vamos me falar que eu sou mentiroso. É um décimo aí. Não é um décimo. A gente briga na reação, né? Mas, mesmo assim, é 5,5, é 5,6 ali... O cara que virou 5,6 com a reação meia boca já foi. Já nem classifica. Eu quero provar um traseiro ainda. Eu tenho um Opala que eu já fiz a proposta para entregar para o Thiago. É que eu estava... Você sabe que eu estava na evolução fazendo o meu Turbo Light. Agora ficou pronto. A gente andou a primeira prova. Já vamos falar dele, é. É, então foi uma grande evolução. A gente vai tirar a prova dos nove aí, final de semana, se Deus quiser. Então, eu estava muito focado. E eu sou o cara que, tipo assim, eu gosto de entrar num projeto e terminar. Sabe? Porque não tem pessoas que tem um, dois, três carros e às vezes não focam em um só. Eu gosto de ter um foco e foi o que eu fiz. Entendeu? Então, eu vou finalizar aí o meu projeto para depois pensar num... Ou num TTA, que eu sou apaixonado. Acho que é uma categoria fantástica. Só que eu vejo outras categorias também. Até antes de eu montar o Turbo Light, eu estava para ir para a TST, que eu acho uma categoria muito legal. Também é uma categoria limitada. Tem limite. Hoje o Magrão aí é um cara que a gente acompanha de perto, que está dentro da equipe aí. Tantos outros carros. Tem o Lucas Opelti aí, que é um cliente nosso aí também. E é uma categoria muito legal. Eu me compro o do Chiron e tal, né? É fácil ir lá tocar. Não, mas você tem que ter o feeling para o negócio. Saber passar para o preparador o que está acontecendo. Sabe, eu cheguei no cabelo, cabelo, a embreagem não está funcionando. Eu largo o pé da embreagem, o carro não está largando. Entendeu? Já batemos lá, mostrei o vídeo para ele também. Isso é importantíssimo. Entendeu? Então, já foi, resolveu, tirou o câmbio, demos o passe na embreagem, resolveu. Entendeu? Isso num final de semana. Então, até a gente estava falando. Eu falei, meu, ainda bem que a gente andou agora antes da Speed, porque a gente já acertou todos os detalhes do carro. Entendeu? Então, é muita coisa envolvida e tudo tem que dar certo. É o que a gente estava falando agora. Ah, tu vai chegar na Speed e vai arregaçar? Cara, pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente está fazendo tudo com muita consciência para justamente ter um melhor resultado. Então, tem muita coisa por trás. Por isso que quando acontece a coisa, é muito satisfatório. Entendeu? Os caras batiam o recorde, ganham uma prova, é porque é muito acirrado. Tem muita coisa por trás. Tem muita luta. Entendeu? Então, é um esporte speed também. A gente com a loja, a loja vai participar aí, né? A ProTurbo vai participar da Velopark, Speedway em Balneário e a Speed em São Paulo. Daí fora alguns eventos, a Chevette Racing Fest e tudo mais. E eu sempre vou estar presente em todos aí. Então, a princípio, vou andar a Velopark, algumas etapas na Speed em São Paulo e a Speedway também, né? Como a gente já participou da primeira. O que não quer é a tua casa também, né? É, é a minha casa, com certeza, né? Todo o nosso público aí se concentra aqui. E depois acaba, porque aí a gente não consegue abraçar todo mundo, né? A gente já está com mais de 30 provas aí confirmadas durante o ano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí